Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. Como começar a fotografar o céu noturno? Não se trata de um curso completo de astrofotografia, mas aqui vou mostrar para você o primeiro passo para começar a fotografar o céu noturno. A primeira coisa a se preocupar é qual câmera você deve usar. Entre tantas alternativas, você pode ficar confuso na hora de escolher. Então, veja a seguir como escolher uma câmera ou até mesmo um celular. A minha câmera é esta, uma Canon Rebel T7, um modelo DSLR, ou seja, as lentes podem ser trocadas. Vejamos o que quer dizer essas palavras. Canon é a marca da câmera, não é Canon que não fotografa. Sony é melhor, sem dúvida, porém, bem mais cara. Se você tiver pouco dinheiro como eu, compre uma Canon. É o suficiente para começar. Rebel, Rebel, como queira, é um lançamento barato da Canon. Você pode economizar duas vezes. Além de comprar a marca mais barata, ainda pode escolher pela Rebel, o que não vai te decepcionar. É só não usar uma câmera melhor e depois usar essa, que você não vai sentir diferença. Igual o bebê que só mama leite matando, sabe? Sabe por que ele não prefere o chocolate? É porque não conhece. T7 são os lançamentos em série da Canon. Uma T7 é mais moderno do que uma T6, enquanto a T6 é mais moderno do que a T5. DSLR é o tipo de câmera onde você pode trocar as lentes. Veja, esta é uma lente. Isso é importante, pois você pode comprar a sua câmera com lente mais barata, como a de 55mm, que é pela qual você deve começar. Depois de pagar pela câmera e pela lente, você pode ter a tentação de comprar uma lente maior, melhor e mais cara e usá-la em sua câmera. Veja que eu tenho duas câmeras, uma de 55mm e a outra de 250mm. Aproveitei uma promoção da Canon e comprei o kit com a câmera e as duas lentes. Assim, saiu mais barato ainda. Então, é preciso pesquisar bem e acompanhar as promoções. Comprei diretamente do site da Canon e deixei um cadastro lá. Assim, eu recebia e-mails com as promoções. Até hoje recebo. A Canon pensa que estou apto a comprar novos equipamentos. A câmera que você já sabe qual comprar. Agora vou falar de celulares. Tem um Xiaomi, modelo Poco 3, o Pocophone. Possui excelentes câmeras com o modo Pro. Veja, o ISO chega até 6.400, igual a câmera DSLR. O tempo da exposição chega até 1x4.000. Minha DSLR também. A longa exposição chega até 30 segundos. E a da DSLR vai ao infinito e além. Ou seja, o tempo que você quiser. Abertura do diafragma. Veja que não possui essa função no meu celular. Pois para isso seria necessário um acessório. Ou seja, uma lente com o diafragma. Não chega a ser um problema para suas imagens por celular. Pois a abertura é o que menos usamos para as fotografias comuns. Imagens onde a composição de paisagens é que você deverá usar a abertura do diafragma. Há modelos mais caros de celulares que possuem algumas funções de abertura do diafragma. A minha DSLR possui abertura que varia de f4, que é a abertura maior, e até f32, a menor abertura. Deixo sempre na abertura 5.6, que é a menor abertura para as minhas imagens. O f4 libera apenas para determinadas configurações da câmera, que não é o caso da astrofotografia em geral. Há outras marcas de celulares que você pode comprar e que tenha boas funções no modo Pro. Logicamente, os celulares caros possuem excelentes câmeras. Recentemente, a Samsung lançou um celular que diz que é especializado em fotografar a Lua. Testes realizados com experts mostraram que o celular não fotografa a Lua. É isso mesmo, não fotografa a Lua. Apenas possui um software que reconhece a Lua e a redesenha em alta definição. Pode ser uma boa opção para você ter aquela boa imagem da Lua, mas será que é isso mesmo que você quer? Não seria mais interessante obter a imagem real da Lua e ver o seu progresso em obter boas imagens? Dizia meu professor de fotografia, até uma caixa de sapato faz isso. E acredite, faz mesmo. Pode parecer difícil verificar os dados da câmera do celular antes de comprar. Então, o ideal é ir na loja, pegar o celular, ligar o celular, acessar a câmera e conferir os dados no modo Pro. Veja o que oferece. Principalmente o ISO e o tempo de exposição. Você vai precisar de pelo menos ISO de 100 até 2000. E tempo de exposição que vai além do padrão de 1x125 até 30 segundos. Então, você já sabe por qual equipamento começar. Fico por aqui, mas volto em breve falando como obter as primeiras astrofotografias. Deixei na descrição deste vídeo alguns links para você se divertir e comprar sua câmera ou seu novo celular para praticar astrofotografia. Comprando pelo link, você estará apoiando o canal. Espero que goste do vídeo. Deixe seu poderoso like. Diz aí nos comentários se você prefere se eu continuo com esse tipo de vídeo ou não. Sim ou não? Não deixe de me seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook. É só digitar arroba canal do Etória. Até a próxima. Fui! Pode parecer difícil verificar os dados da câmera. Tchau! Obrigado.